Estas portas provavelmente são controladas por palavras. Alguns portões anânicos só se abrem em tempos especiais ou para pessoas determinadas, e alguns têm fechaduras e chaves que ainda são precisas quando são conhecidos todos os tempos e palavras necessários. Estas portas não têm chave. Nos dias de Durin, elas não eram secretas. Normalmente ficavam abertas e guarda-portões sentavam-se aqui. Mas quando eram fechadas, qualquer um que soubesse a palavra de abertura poderia falá-la e ingressar. Pelo menos é assim que está registrado. Não está, Gimli? A CIDADE NO BRASIL Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre as portas de Durin, já deixa seu like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. As portas de Durin eram chamadas também de Portão Oeste, Porta Oeste de Moria ou Porta Élfica. Foram construídas na Parede de Moria, mais especificamente no Celebdil, o Branco, ou Pico de Prata, Silver Tyne no original, chamado de Ziraxigil pelos Anãos. Era a entrada ocidental para a grande cidade anã de Khazad-dûm, a maior das mansões dos Nalgrim. Mas antes de falar de lá, temos que saber que a entrada principal era chamada de Grandes Portões, Great Gates no original, e ficava no leste, acessível a partir de Dimirildale, o Vale do Riacho Escuro, perto do Espelhágua, Mirror Mirror no original. Por isso, era também chamado de Portão Leste e Portão Dimiril. Os Grandes Portões tinham inscrições com feitiços em Runas, de proibição e exclusão em Cúzdulo. Com o tempo, foram adicionados comandos para que todos os que não tivessem licença do Senhor de Moria fossem embora. Essas inscrições estavam em diversas línguas. Quênia, Sindarin, idioma comum, língua de Rohan, de Vale e da Terra Parda. O Portão Leste foi construído perto do Espelhágua, como eu falei, e está lá desde a fundação de Khazad-dûm. Deve ter permanecido a única entrada para o reino até a Segunda Era. Foi por esse portão que Thrór e Nahr acessaram Moria. Durante a Batalha de Azanubizar, em 2799 da Terceira Era, sobre a qual falamos tudo lá no TT nº 110, as portas do portão foram destruídas. Através da abertura, Daim, segundo o Pé de Ferro, conseguiu ver que a ruína de Durin ainda caminhava nas profundezas. Quando a colônia de Balin foi atacada em 2994 da Terceira Era, as portas também ficaram bem danificadas. Falamos sobre esse evento lá no TT nº 153. O Portão Oeste foi feito durante a Segunda Era, com o surgimento do reino élfico de Azevin, também chamado Eregion. A nova entrada serviria para facilitar o contato e cooperação com os Elfos. Portanto, deve ter sido construída pelos Elfos e os Barbas Longas em alguma data entre 750 da Segunda Era, Ano da Fundação de Eregion, e 1500 da Segunda Era, que foi quando os joalheiros começaram a forjar os Anéis de Poder. Foram os dois maiores artífices da Segunda Era os responsáveis pela construção das Portas de Durin, Celebrimbor, Senhor de Eregion, e Narvi, o Anão. E isso foi nos dias anteriores aos Anos de Trevas, sobre os quais eu falei lá no TT nº 337, que marcaram o domínio de Sauron sobre a Terra-média. Naquele tempo e local, a amizade entre as duas raças foi um evento único e raro. As portas costumavam ficar abertas e o comércio era livre. Porém, durante a Guerra dos Elfos contra Sauron, o Portão Oeste foi selado e Eregion caiu sob a Mão Sombria. Quando Múria foi abandonada em 1981 da Terceira Era, a forma de se abrir o portão por fora foi esquecida. Quando Gandalf entrou lá antes de 2950, procurando pelo rei Trai II, saiu pelas Portas de Durin, mas essa experiência não o ajudou a aprender como acessar as portas por fora. Em 2994 da Terceira Era, os colonos de Balin, liderados por Oin, fugiram para as Portas de Durin quando foram atacados por orques, mas encontraram água que ia até o portão, e o Vigia na Água, sobre o qual César falou lá no TT nº 196, os matou. As portas ficavam num espaço liso entre duas árvores. Eram perfeitamente niveladas e os batentes invisíveis aos olhos, combinando tão perfeitamente com a rocha da montanha, que quando fechadas não podiam ser vistas. As lajes foram feitas por Narve com um material cinza mais forte que a pedra, e incrustadas por Celebrimbron com Ithildin, só podendo ser vistas à luz das estrelas e do luar. Ithildin era uma substância feita pelos Elfos a partir do Mithril. Era usada pelos Gwaith e Myrdain, os joalheiros, em construções a exemplo de estradas. Ithildin só podia ser vista pela luz refletida da lua e estrelas, e mesmo assim ficava escondida até que uma palavra mágica fosse dita. Na história, Gandalf traduz Ithildin como Luz Estrela, mas esse nome em Sindarin significa também luar ou Luz das Estrelas. Quando visível, a fina incrustação prateada mostrava um martelo e uma bigorna, que são os emblemas de Durin, uma coroa e sete estrelas, em referência à coroa de Durin. Havia também duas árvores transpostas por luas crescentes, simbolizando a Árvore dos Altos Elfos, que era Galathilion, sobre a qual falamos lá no TT nº 313, sobre a Árvore Branca. Existia uma única estrela, que era o emblema da casa de Fëanor. Nos cantos superiores, à esquerda e à direita, estavam os Tenguar Calma C e Ore N, as iniciais de Celebrimbor e Narvi. Embaixo estava Andu D, de Durin. No arco estava a inscrição, Enin Durin Aran Moria. Pedomelon Aminu. Im Narvi Hain Erchant. Celebrimbor o Eregion Teithant I Thilhin. As portas de Durin, Senhor de Moria. Fala, amigo, e entra. Eu, Narvi, as fiz. Celebrimbor de Azevin desenhou estes sinais. A própria inscrição entregava a senha que fazia as portas abrirem. Pelo lado de dentro, as portas precisavam apenas de um empurrão para serem abertas. Porém, geralmente eram necessárias duas pessoas para fazer isso. Quando Moria era habitada, ficavam guardas pelo lado de dentro para controlar a entrada e deixar entrar apenas aqueles que tinham permissão. Com um repente que sobressaltou a todos, o mago se levantou de um salto. Estava rindo. Achei! exclamou ele. É claro, é claro! Absurdamente simples, como a maioria dos enigmas quando se vê a resposta. Apanhando o cajado, postou-se diante da rocha e disse em voz clara, Melon. A estrela brilhou brevemente e apagou-se outra vez. Então, silenciosamente, um grande portal se delineou, apesar de nenhuma fenda ou junção estar visível antes. Devagar, ele se dividiu ao meio e girou para fora, polegada após polegada, até ambas as portas estarem encostadas à parede. Através da abertura podia-se ver uma escada sombria que subia íngreme. Mas além dos degraus inferiores, a treva era mais profunda que a noite. A comitiva fitava, assombrada. Eu estava errado, afinal, disse Gandalf. E Gimli também. Merry, imaginais só. Estava na pista certa. A palavra de abertura estava inscrita no arco o tempo todo. A tradução deveria ser, dize amigo e entra. Só precisei dizer a palavra élfica para amigo e as portas se abriram. Bem simples. Simples demais para um erudito mestre do saber nestes dias suspeitos. Aqueles eram tempos mais felizes. Agora vamos. Os tentáculos do Vigia na Água acabaram destruindo as portas e a entrada foi bloqueada. Não se sabe se, depois da restauração de Khazadun, as portas de Durin foram refeitas. Esse é um desenho que o próprio Tolkien fez do Portão de Moria. Ampliando a imagem dá para ver o lago com o tentáculo do Vigia na Água. Aqui são alguns esboços que Tolkien fez antes de chegar na concepção final das portas de Durin. Música Então é isso, pessoal. Hoje nós vimos tudo sobre o Portão Oeste de Moria e também o Leste. E também conhecemos o material do qual as inscrições eram feitas. Muito obrigado aos nossos padrinhos, madrinhas e o pessoal que compra pelos nossos links lá na Amazon.com.br. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, quem esqueceu de curtir, deixa seu like aqui embaixo. Quem esqueceu de se inscrever, se inscreve. Toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter e o Instagram. Participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e também visite o nosso blog. Sigam também os nossos parceiros. Os links deles estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço! Tchau, tchau, tchau!